Este jogo é em 2D, o ano é 1980, você está no Texas. Sua missão é dar suporte ao seu grupo, para que eles possam sobreviver a esse apocalipse zumbi. O jogo é feito em capítulos, nos quais você vai cumprir missões, até chegar ao último capítulo, que pode ter até 3 finais diferentes, de acordo com as suas ações. E aí